O domínio quase que completo, este começo quase 4 minutos, olha o Palmeiras, de longe a batida do Gabriel Acabou indo pra fora a linha de fundo, rápido o Palmeiras A gente tá revendo aí o arremate na entrada da meia lua Ele quem vai fazer o levantamento, joga fechadinho, o Thiago Heleno chega, mas chega por baixo pra fazer o corte O Thiago Santos, o Jackson, perdão, olha o levantamento feito ali ó Tava chegando o Thiago Heleno e o Vitor Hugo, né, quem cortou, colocando a bola pra esse canteio Sobrando pro Zé Roberto, vai encostando o Egídio, fez o cruzamento da grande área, sobe o Rafael Marques Tem o desequilibrado, faz o desvio, ela foi embora a linha de fundo, é só tiro de meta pro Figueiredo Fabinho pro Celso, livre, girou, bateu na rede Pelo lado de fora, assustou ali o torcedor do Palmeiras Mas chegou até com relativa tranquilidade e facilidade Veja aí o time do Figueirense, quando fez esse giro, Celso, a bola bateu na rede Chegou fácil o Figueirense Olha o Palmeiras, a cobrança de falta por baixo do Lucas Já está autorizado, passou o Zé, é ele quem bate, fica na barreira Gabriel Jesus, na hora de fazer o arremate no rebote Bate fraco outra vez, incentiva Palmeiras faz a cobrança O desvio Balançou Gol Do Palmeiras É de Jackson A cobrança do escanteio mal começou o segundo tempo Sobe o Rafael Max, faz um leve desvio E aí, completando a jogada, acompanhando o desenvolvimento Veja, fecha bem o Jackson pela esquerda e finaliza Ainda pouco, mais de um minuto neste segundo tempo Aí o torcedor do Palmeiras diz É nisso que eu acredito Já está autorizado o Celso para a cobrança Fechadinho Tira ali o Fernando Pras Do Jackson Olha o toque de cabeça O Santiago Santos obrigando o Alex Muralha fazer uma defesa importantíssima Entrega para o Robinho Robinho tenta, o Rafael Marques Dois da marcação Sobrou para o Rafael Condição legal Tirou demais Ela foi embora, linha de fundo Que chance Perde o Palmeiras Reveja Levantamento foi feito O Rafael foi muito bem, né Entre o Leandro e o Simon Depois na hora de finalizar Errou o bote Premiere Futebol Clube O melhor time É o seu Gelbi Ajeitou com o Robinho Chamou ali o Zé Roberto Dominou o Zé Roberto Pênalti para o Palmeiras Ele toma o tranco Tenta seguir na jogada Mas aí acaba na sequência Caindo, desabando O Zé Roberto É pênalti para o Palmeiras E já há uma vibração preliminar Por parte do torcedor Veja aí Robinho Ele toca Para o Zé Roberto Aí quando chega O Thiago Santana Para fazer a marcação Pode ampliar o placar Aqui na arena Está autorizado Vai para a bola O camisa 11 do Palmeiras Correu o Zé Roberto Bateu Balançou Gol 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 do Palmeiras É Tiz Zé Roberto Cobrando o pênalti Com calma Com tranquilidade Tira do Muralha Veja aí Ele vai firme Bate rasteiro Joga o Alex Muralha Para o seu lado Direito e a bola Para o lado esquerdo E para o fundo do gol